Agora uma coisa, vocês acham que o pânico hoje, com o formato que tinha antes, você acha que como vocês estariam hoje? Preso, algemado, atrás do camburão. Acho que não, acho que a gente vai se adaptando. Não, eu creio o pânico como é. Eu acho que o pânico não acabou por causa dessa, do politicamente correto só. Acabou, não sei, mas se a gente fizesse hoje em dia... Porque naquela época o barulho, os artistas já faziam barulho, queria o cancelamento de vocês de outra forma. De outra forma. Eles já buscavam. Processavam. É, de outra forma. era uma forma de amordaçar. Hoje eu acho que se fosse hoje, vocês iam enfrentar grandes problemas, porque você não pode falar mais nada. Pode sim. Hoje você vai falar todes, todes. Eu odeio esse negócio de todes, eu acho horrível. Esse negócio de todes você acha ruim? Eu acho horrível, porque isso pra mim, isso pra mim é uma forma de linguagem. Isso não é, isso não tá no meu dicionário. Eu não aprendi isso na minha vida. Deus me livre. Deus me livre. Vamos ali, Ini. Vamos ali. Mas parece assim, parece que isso foi o Mussum, né? Mas eu falei isso já. Não, é legal. Não é assim. O Mussum, tá louco? É, então. Eu acho legal. Porque parece... Bom dia a todos. Ah, pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que, eu acho que a partir do momento, eu queria colocar... Filha da puta que me inventou isso aí. Porque pra mim isso não é linguagem, não é ortografia, não é nada. Isso pra mim é um movimento. É um movimento que deu certo, né? Então assim, não sei se deu certo. Se a gente tá falando... Eu não sei se deu certo. Eu acredito em tudo que você inventa, e a gente tá comentando, deu certo. Já começou o plano, entende? É o passo número um. Se estamos falando do todes, ok. Primeira missão, level one. Ok, level two. Eu acredito o quê? Eu acredito o quê? Eu acho que todas... Não sei se deu certo. Ah, eu acho... Se a gente tá comentando, tá dando certo. Eu acho o seguinte, Carioca. Eu acho o seguinte. Eu acho que toda conquista vem através... Todas, de todas, tá? Eu acho que toda conquista... Eu corrijo. Ela vem através de grandes manifestações. Todas. Todas. Mas, gente, você querer mudar a nossa língua mãe, pátria nossa, aonde meu pai se fodeu a vida inteira pra pagar bons colégios pra mim e meu irmão. Pra você aprender. Pra eu parar de fazer análise sintática e morfológica praticamente a semana passada. Entendeu? Pra vir e falar... Ah, porque tem que falar todes. Que todes? Ah, merda. Eu não vou falar todes. Eu não vou. Bem-vindes e bem-vindes. Deus me livre. Caciu, Deus me livre. E bem-vindes. Eu acho que isso é um desserviço. Isso é um desserviço. Boa noite. Quando chegam e falam o seguinte... Ah, porque o índice de analfabetismo do Brasil é muito alto. Você joga um negócio desse, você vai querer mais ainda. Não, ele lascou mais ainda. Entendeu? Então é mais fácil você voltar a falar tupi-guarani que tá tudo certo. Sabe? A língua da origem do Brasil. Da origem do Brasil. Coloca lá que tá tudo bem. Agora você... Eu acho que é você querer desmoralizar. Mas a ideia dos caras que bolam bem-vindes é essa mesmo. A primeira tática dos caras é desmoralizar, desconstruir aquilo que está permanecido. E é o dia. Tinta, 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 tinta Obrigado.